Pessoal, vamos começar a entrevista então com o Adalberto Batista, presidente do Conselho de Administração da Botafogo SA. Deixa eu começar aqui, por ordem, com a Amanda, da IPTV. Amanda, fica à disposição aí para fazer a primeira pergunta para o Adalberto. Ok, vamos lá, posso então? Pode ir. Vamos lá então. Adalberto, bom dia para você, bom dia a todos os colegas que estão aí com a gente também. A gente vem acompanhando as últimas duas temporadas do Botafogo com certo sofrimento, lutando para não cair no Paulistão de 2019, de 2020 também. Uma Série B do ano passado até boa, se a gente considerar que o time tinha acabado de conquistar o acesso, e nesse ano, bem sofrida, já seguindo o começo da temporada ruim. Logo ali entre o fim do Paulista, você deu uma entrevista falando que se fizesse um investimento bem feito, bem estruturado, com logística, era altamente factível que o time conseguisse um acesso para a Série A. O que você pode dizer nesse momento? Você acha que esse investimento não foi bem feito? O que ainda precisa fazer para que o Botafogo, pelo menos, melhore a situação? Porque nesse momento eu acho que é muito ilusório a gente falar de acesso para a Série A. Bom dia, Amanda. O microfone está ligado? Todo mundo ouvindo? Sim. Então, legal. Bom dia, Amanda. Bom dia a todos. Com relação à logística, nós, não só nós, alguns outros clubes têm sofrido bastante, porque principalmente a malha aérea aqui de Ribeirão Preto praticamente inexiste hoje. Só tem voos para São Paulo, a gente está tendo que fazer muitos voos, muitas viagens de ônibus e realmente a logística não foi como nós fizemos lá na Série C, que a gente sabe que a gente teve um diferencial competitivo frente aos adversários. Esse ano, aqueles times que estão localizados em grandes centros, que têm aeroportos com uma malha aérea melhor, estão levando uma certa vantagem. Com relação ao plantel, é isso que a gente vem falando. A gente acha que consideramos o plantel qualificado, apto a brigar pelo acesso da Série A, mas os resultados, infelizmente, não vêm aparecendo e, com isso, é claro aí que hoje a gente mais briga para fugir do rebaixamento do que para alcançar ou para brigar por um acesso. Então, estamos trabalhando muito para sair dessa situação incômoda da pontuação. todo mundo sabe, não só nós, como o Claudinei já enfatizou, foram poucas as partidas em que o time não se apresentou bem e até foi superior ao adversário, mas os resultados e a pontuação não expressam isso e precisam expressar. Então, a gente sabe que isso também vira, assim como tem times com pontuações maiores do que deveriam. Então, a gente considera que, trabalhando do jeito que estamos, o elenco focado e comprometido do jeito que está, a gente ainda vai dar a volta. O tempo vem passando e essa volta está demorando para ser dada, mas eu tenho certeza e convicção de que vai ser dada. Ok, agora a segunda pergunta é do Murilo Bernardes, do Jornal Tribuna. Pessoal, eu vou pedir para todo mundo aí, quando o Adalberto estiver falando, para desligar o microfone de vocês para não dar interferência, tá? Então, por favor, só ligue o microfone na hora de fazer a pergunta. Agora, então, o Murilo do Jornal Tribuna. Bom dia, Adalberto. Primeiramente, você falou que o elenco do Botafogo, na sua visão, é bastante qualificado. Eu vejo ele com um pouco de fragilidade e poucas alternativas para o Claudinei trabalhar. O elenco tem muitos jogadores de características parecidas. Então, quando o técnico precisa mexer no time, falta a opção. Vai trocar o meio campista, o Matheus Anjos pelo Badin. São jogadores de características muito próximas. Os jogadores que atuam pelo lado, Luqueta, Dodô, Matheus Alessandro, que chegou depois, Rafinha, são jogadores que têm, a exceção do Rafinha, que também tem um perfil mais de construtor, os outros jogadores todos têm características muito parecidas. Você acha que faltou, na hora de pensar esse elenco, buscar jogadores com algumas características diferentes, um volante que tenha mais dinâmica para o jogo? Porque se você parar para a gente olhar, o Elie Carlos, o Vitor Bolt, o Ferreira, o Naldo, todos esses volantes, à exceção do Bolt, que tem a bola longa, eles têm características muito próximas, são jogadores mais pesados, têm pouca velocidade na saída de jogo, e a gente vê que falta um pouco de velocidade na hora da saída de bola. Essa transição do Botafogo, ela é um pouco lenta. Eu estou te falando isso para te perguntar, quem foi o responsável por pensar o plantel do Botafogo para essa temporada? E se, de fato, mesmo você falando para a Amanda aqui, que acha o elenco qualificado, eu quero saber se você está satisfeito com o time que foi montado e com os jogadores que compõem o grupo do Botafogo em 2020. Eu concordo bastante com a sua análise, acho ela altamente qualificada e bem feita. Na transição, você sabe que esse elenco foi montado para o Campeonato Paulista e remontado ao meio do Campeonato Paulista. Pela forma de trabalhar do Claudinei, alguns jogadores, ele ainda acreditava que poderia dar uma resposta e que até teriam uma característica um pouco diferente da... principalmente, vou citar o Calabres no meio de campo, que você viu que ele por várias vezes... O Diego Cardoso era um atleta que tem uma polivalência maior no ataque, um atleta da região que em determinado momento mostrou muita vontade de dar certo aqui e que a gente viu que realmente os dois acabaram acontecendo. Com a lesão do Naldo e às vezes em que o Naldo não está em campo, realmente a gente tem sentido essa dificuldade, mas eu tenho certeza que o Claudinei também enxerga e é óbvio, até porque a gente confia muito no trabalho dele e que vai arrumar soluções. É claro que nós temos jovens que fazem essa função, mas nós também sabemos o quanto a torcida do Botafogo cobra e o quanto a gente não pode queimar um jovem, mesmo aqueles que a gente tem colocado no ataque, a gente vê que às vezes uma partida que há uma oscilação, a pressão é muito grande e a gente quer porque quer, até porque a gente julga que no planejamento que a gente faz de longo prazo. A base é fundamental. Se você for analisar do ano passado para esse, o ano passado dois atletas da base participaram dos jogos da Série B. Esse ano já cinco já participaram. O ano passado, se não me engano, eram quatro ou cinco atletas da base no elenco principal. Esse ano nós temos onze. Agora a gente sabe que esses atletas têm que ser colocados no momento de mais tranquilidade. Como o Jonathan Machado, o ano passado, teve uma boa sequência de jogos, mas o Botafogo vindo com vitórias e isso faz com que aquela pressão externa numa derrota ou num lance errado não gere uma... Que a gente não queima o jogador, que a gente acredita muito. É diferente como um Gilson, vou até citar ele, pela experiência que ele tem, por tudo que ele responde, mas que faz um gol contra e sabe suportar uma pressão por toda a experiência que tem, por ser um jogador que já disputou tantas Série A's. Agora, concordo com a sua análise. Agora, também, todos os times da Série B, se você for fazer uma análise, até porque são orçamentos menores, todos têm deficiências. Eu acho que, se você fizer uma análise de todos os times, se você for fazer uma comparação, e eu já fiz esse desafio com muita gente, e que falaram, não, então pega o Cuiabá. Se você pegar jogador por jogador, posição por posição, você vai ver que o Botafogo não deve, em qualidade de elenco, para nenhum outro time aí que disputa a Série A. A Série B, desculpa. Agora a pergunta é do... do Carlos Neto, do GE. Carlos, fica à vontade, hein, Neto. O Neto, seu microfone está... Agora vai? Quando estou ouvindo. Agora foi. Está ouvindo agora? Está bem baixo. Se você puder aumentar o Falar Mais Próximo, melhor. Veja agora se melhorou. Agora está bom. Melhorou, né? Vamos lá. Bom, bom dia primeiro, né? Eu acho que boa parte da pergunta se respondeu na última resposta, né? Mas é assim, você falou do elenco... Olha, o Neto, desculpa, só porque eu acho que o resto está muito baixo. Está muito baixo. Está baixo? Quando você falou próximo do microfone, melhorou. Se você puder aproximar o microfone da boca, já... Vamos lá. Agora vai. Agora vai. Legal. Você fez essa análise do elenco, você disse que comparou com o Cuiabá. Mas eu queria que você analisasse o seguinte, esses sete que vieram para a Série B, depois da pausa pela pandemia e depois de finalizar o Paulistão, vieram sete jogadores. Nenhum conseguiu se firmar como titular ainda, né? Alguns estavam até muito tempo sem jogar, né? Eu queria saber, assim, se o Botafogo teve dificuldade de contratar no mercado, qual foi essa dificuldade, né? E aí também, emendando uma outra pergunta aí, a questão do Gerson Garcia. estava previsto para deixar a presidência da S.A. no fim do ano passado, e começo desse ano, né? Houve alguma coisa? O que mudou nessa questão aí? Com relação ao elenco, eu discordo um pouco da sua posição. Eu acho que o Jefferson é um titular. Ele, o Val, tem apresentado bons resultados. O Jefferson até com uma polivalência, às vezes está entrando como segundo homem de meio de campo, às vezes entra em uma segunda linha de ataque. sofreu uma lesão, e por isso até que... Mas eu o considero como se titular fosse. O Alisson Maia, na zaga, eu acho que nós temos três zagueiros, que qualquer um dos três é titular, e nós precisávamos repor o Didi à altura. Então, acho também que foi... Ele tem um status de titular, e está preparado para ser titular, e tenho certeza que em qualquer clube da Série B ele teria um espaço. O Badir tem jogado também, tem jogado como titular. O Judivan, provavelmente, amanhã possa entrar como titular, e acho que aí é a opção de treinador. E a mesma forma do Badir, tem o Matheus Anjos e tem outros. Então, eu acho que os jogadores que vieram, vieram. São qualificados, uns podem demorar um pouquinho para se adaptar, acho que o Matheus Alessandro é um. O ritmo de jogo da Série B é diferente da Série A, a pegada, a forma de jogo, eu acho que pode demorar um tempo para adaptação, mas estamos contentes com todos os reforços que trouxemos, e temos certeza que em um curto, ou em um espaço maior de tempo, eles vão dar a resposta necessária. Com relação ao Gerson, o mandato dele é de três anos, e ainda está no meio do mandato, e o que havia era no BFC, que iriam mandar alguns candidatos profissionais, sem ser ninguém, com ligação política, etc., para serem analisados, e que até agora não foi, então o mandato dele permanece, ele permanece no cargo, até que ele não queira, ou que indiquem um presidente que seja aceito pelo Conselho do S.A. Ok, agora a pergunta é do Jorge Vinícius, Grupo Tati, Rádio 79. Jorge, fica à vontade aí. Seu microfone está desligado, hein? Ô Jorge, seu microfone está desligado. Acho que agora acertou, né? Sim, agora estou ouvindo. Alberto, bom dia. São duas perguntas rápidas. Qual o impacto para você na sua relação de confiança, com dois dirigentes próximos do departamento de futebol, Oswaldo Festucci e o Fernando Geofuso, que tiveram áudios e mensagens vazadas, te criticando, colocando você numa situação de dono do Botafogo, uma pessoa difícil de se lidar no dia a dia. E segundo, por mais que você rotule essas contratações, esse elenco do Botafogo, como contratações boas, o elenco bom, os números não mostram isso desde o ano passado, quando o Botafogo no Paulistão quase foi rebaixado, esse ano de novo, e a briga na Série B vai ser contra o rebaixamento. Você não pensa como empresário e num clube empresa como o Botafogo, numa nova era, dar um tempo para Léo Franco, Gustavo, Festucci e Geofuso e trazer um homem que entenda mais, que tenha mais mercado, que tenha mais quilometragem, mais experiência, contratar uma pessoa assim e remunerá-la, evidentemente, e com custo até às vezes um pouco maior, mas que o Botafogo passe a contratar melhor, errar menos nas contratações e contratar melhor para colocar o clube disputando sempre para classificar, buscando acesso, porque o torcedor está chateado, o torcedor está amargurado em ver o time disputar de novo uma competição e brigar sempre para não cair nesses dois últimos anos, Adalberto. Tenha certeza que nós também, tanto ou mais amargurado do que os torcedores, a nossa intenção sempre é estar brigando e evoluindo, o projeto é de longo prazo e colocando o Botafogo, sempre subindo a escada e não dando passos para trás. Agora, eu não tenho dúvida de que a nossa comissão técnica hoje, os profissionais que a gente agregou para fazer análise de desempenho, para fazer a busca desses valores, são altamente qualificados, as negociações são feitas por nós e eu realmente estou à frente. Se me chamam de dono, é porque realmente a última palavra tem sido minha, o Fernando de Ofuso tem me ajudado muito na parte da avaliação técnica desses reforços que tem vindo, mas realmente, por uma questão orçamentária, a gente não vai queimar o orçamento e não vai trazer jogadores para fazer a mesma coisa ou que tem a mesma qualidade dos que aqui tem, só para agradar A ou B. Até porque a gente confia, todos os que estão no nosso elenco, nós consideramos altamente comprometidos, todos estão, e nós não vamos queimar, como no ano passado a gente viu que muitos foram queimados, hoje a gente vê o Marlon Freitas no Atlético-Uennense, que no ano passado a gente via ele dentro de uma caçamba, joga esse jogador na caçamba e está lá no Atlético-Uennense performando muito bem, o Luiz Otávio e o William Oliveira, o William Oliveira quase foi escurraçado daqui, coitado, foi uma das primeiras atitudes quando o Oswaldo fez tuço e pediu para sair do departamento de futebol, foi uma das primeiras atitudes que eu fiz, foi estar conversando com ele para ver se tinha uma forma de reanimá-lo e ele falou, olha, a forma como eu estou sendo pressionado, a forma como eu estou sendo escurraçado, a minha família, as mensagens, as redes sociais, eu não tenho clima para desenvolver meu trabalho, gostaria que facilitasse a minha saída e ele me agradeceu imensamente, porque a gente teve que, a gente vê as coisas que mandaram para ele, o que fizeram com ele e até nos agradeceu lá no jogo contra o Chapecoense de novo, obrigado por deixar eu seguir a minha carreira e a gente não vai deixar que isso aconteça, a gente vai tentar blindar o máximo possível. Parar o ano passado, nós estávamos num processo de renovação, o Pará é um dos jogadores mais comprometidos que eu já vi na minha vida, um cara que você precisa até dar uma acalmada nele pela vontade que ele tinha de atuar, de participar dos jogos e um cruzamento que ele errava, a torcida massacrava ele. Então, se a gente não mudar a nossa postura também na avaliação, dar tempo das pessoas performarem, são essas avaliações precipitadas que fazem com que tudo acabe tendo que mudar elenco a cada vez e dessa vez não vai ser assim, acho que eu falei isso em junho, podemos sofrer um pouco agora, mas tenho certeza, acredito muito na comissão técnica, acredito muito no grupo de jogadores e tenho certeza que eles mesmos vão dar a volta por cima. E tenho gostado da forma como a gente tem dirigido o departamento de futebol, acho que a comissão técnica tem dado uma contribuição muito grande, a gente tem discutido abertamente até com uma liberdade que nem todas as comissões dão e temos conseguido desenvolver o trabalho, os resultados não estão vindo, mas eu tenho a certeza que virão. É claro que o futebol é um pouco inusitado, a bola entra, não entra, a gente é o time, acho que, da história que mais teve bolas na trave, só o Rafinha tem oito bolas na trave, me falaram que é um recorde aí que nunca teve, fora, eu realmente não tenho esse número, não pedi, o do Rafinha eu sei porque um de vocês publicou uma matéria. Agora, sei lá, acho que a gente já teve mais de 25 bolas na trave, acho que são quase duas bolas ou duas bolas e meia por gol que nós fizemos, isso é, eu sei que trave não é gol e que a bola tem que entrar. Uma hora vai entrar, pode ser que não entre até o final do campeonato, que a gente tenha sucesso, pode ser. Agora, a gente não pode achar que está tudo errado, achar que as pessoas não têm qualidade, que as pessoas não saem para o Botafogo, porque a gente vê num passado, e não são só isso, o próprio Ronald, que agora está desempenhando, que está sendo assediado por clubes da Série A, é um passado muito recente, as pessoas estavam rechaçando, colocando, então a gente tem que ter tranquilidade, eu sei que é difícil, mas se não tivermos serenidade, tranquilidade, apoiar o trabalho, estamos analisando, infelizmente vocês da imprensa não estão podendo ter a oportunidade de acompanhar a qualidade dos trabalhos que são feitos pela comissão técnica, em treinamentos, etc. E a gente tem acompanhado, o Fernando Diocuso tem participado de vários treinamentos, eu tenho participado de inúmeros treinamentos, e a gente vê a qualidade, por isso que vamos continuar dessa forma, embora muitos possam achar que vamos mexer, a gente não vai mexer para inglês ver, a gente vai mexer quando achar que alguma coisa não está certa. Sua relação com o Geofuso e com o Festus, depois dos áudios e conversas vazadas, por duas pessoas próximas de confiança sua que trabalham junto com você, Adalberto, no departamento de futebol, como é que fica essa relação? Não, o Festus, na verdade, ele não está mais no departamento de futebol, é claro que, primeiro que é chato a gente falar de um vazamento de uma conversa privada, acho que essa pessoa que recebe o caráter dela, de receber um áudio que você manda, e que às vezes a gente dá tanto ibope para essa pessoa, é uma coisa que eu nem gostaria de dar. Agora, é claro que eu não gostei, até porque, para mim, para a comissão técnica, ele fala uma coisa a hora que nos encontra, vem num áudio e fala outra, então, agora eu acho que ele pode ter a opinião que quiser, acho que ele é livre, é uma pessoa, gosto muito do Festus como pessoa, o futebol envolve essas coisas, a pessoa ter opiniões divergentes, e ainda falar no calor de uma derrota, e é claro que, internamente, que ele tem essa postura, ele pode ser contrário, ele pode querer uma troca, ele não tem esse poder de querer a troca, mas que ele tenha sempre o mesmo discurso, tanto para A, B ou C, senão ele que pode começar a ser questionado com relação às opiniões dele. Com relação a eu ser dono, eu vou ser muito sincero, se eu fosse dono, o Festusse comandou o Botafogo, ele saiu porque ele via que havia um risco iminente de rebaixamento, e pediu para não estar assinando ali, para não estar junto numa eventual frustração. Muitas das atitudes que ele fez ao longo do... Se eu fosse dono, o Botafogo não teria feito. Então, algumas contratações, algumas formas... Então, se eu fosse dono, não é. Hoje, efetivamente, eu sou a última palavra, e eu que dou a última palavra. Agora, não é se achar dono, é porque realmente há uma hierarquia, e hoje no futebol, a última hierarquia é minha. Com relação ao Fernando, desculpa, eu realmente não sei áudio, não sei a opinião dele, eu sei que às vezes ele tem frustrado, porque alguns jogadores que ele gostaria de trazer, infelizmente a gente não pode trazer, agora, eu realmente não ouvi nenhum... O que eu ouvi foi um áudio do Oswaldo Festucci. Ok. Agora, a pergunta é do Luciano Neto, da Rádio Clube. Bom dia, Luciano. Luciano, destrava o microfone. Bom dia, Adalto Batista. Está ouvindo agora? Estamos. A imagem está um pouquinho cortada, mas estou te ouvindo bem. Bom dia, Adalto Batista. Bom dia a todos os companheiros de imprensa. Tá? Bom dia, companheiros de imprensa. Bom dia, Adalto Batista. Com todo respeito, senhor Adalto Batista, se funcionasse todo o trabalho que o senhor diz que é competente dentro de campo nos treinos, o Botafogo não seria vice-lanterna. Seu time, com todo respeito, é muito fraco, tecnicamente. Seu departamento de futebol não funciona. O senhor já está pensando no planejamento da Série C no ano que vem? Bom, isso é uma opinião pessoal sua. Eu já dei, infelizmente... O resultado mostra. Ele já fez... Você ainda vai continuar a pergunta ou você já acabou? Não, pode ter respondido. Então, está certo. Essa é uma opinião sua. Não concordo da forma como eu já falei. E é essa a postura de alguns membros da imprensa. Eu respeito a todos, mas a gente vê também uma mudança de postura de alguns conforme a onda vai. E é postura como essa que faz com que a gente, ao longo do tempo, tenhamos que ver Marlon sendo o principal jogador do Atlético Goianiense na Série A, Luiz Otávio e o Willian Oliveira estando na liderança da competição na Chapecoense, o Pará, um jogador que poderia estar nos ajudando muito, ter saído, o Rafael Costa ter saído, que quase perdemos o Ronald. Então, vocês não são só analistas, e você pode fazer análise com o que quiser, com relação a eu ser incompetente ou não ser, e com relação a um jogador servir ou não. Mas, às vezes, uma análise tendenciosa com relação a algum jogador faz com que a torcida passe a persegui-lo, faz com que a pessoa até não se sinta bem, até se sinta pressionada, tenha que cobrar um pênalti, e sabe, a responsabilidade de cobrar um pênalti é grande e fica mais do que dobrada. Então, infelizmente, mas respeito a sua opinião, mas não concordo. Tá bom? Agora a pergunta é do Luiz Augusto, da Rádio CBN. Luiz. 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 Tá ok? Pode ir? Isso. Ô, Jorge, só fecha o seu microfone, tá vazando. Jorge. Jorge, Luciano, o microfone tá ligado. Tá vazando no fundo. Tá ok? Pode ir? Pode ir, Luiz. Bom, Adalberto, bom dia pra você. Eu queria saber o seguinte, assim, a cada campeonato que termina, Paulistão, Céu e B, a gente tem visto várias vezes, vários dirigentes, inclusive você, admitindo erros no planejamento. contratações equivocadas, o time não fez a campanha que deveria ter feito, a altura das tradições do time, o que vocês e a torcida queriam. A gente tem visto aí listado uma série de erros, mas na prática a gente tem visto que a maneira como é conduzir o departamento de futebol não muda. É a mesma maneira, as contratações têm aí um ciclo aí vindo de basicamente os mesmos times, tem pouca mudança em relação a isso. A principal mudança que teve agora foi a sua entrada aí como representante, como a palavra final, como você falou, do departamento de futebol nessa hierarquia que foi estabelecida. E a gente percebe que esse ano, principalmente, durante o período de suspensão de campeonato, o Botafogo não trouxe nenhum jogador. E essas contratações que foram feitas agora para a Série B, jogadores que não tinham alguns, Elicatos, por exemplo, não tinha feito um jogo na temporada, outros jogadores que não estavam sendo aproveitados em seus clubes e acabaram saindo, caso, por exemplo, do Matheus Alessandro. E o Botafogo não trouxe, por exemplo, nenhum destaque de um time do interior no Paulistão. O próprio Geofus já deu entrevista coletiva falando que o Botafogo errou em chegar atrasado no Aquário. Por mais que há um reconhecimento da sua parte, ou uma análise sua que o trabalho foi bem feito, que o time tem condições de brigar para a Série A, qual é a mensagem que a gente pode passar para o torcedor que está cansado de tanto insucesso, de tanta incompetência, que agora vai mudar isso? Que o Botafogo vai mexer alguma coisa, vai encontrar algum jogador que possa melhorar a qualidade desse elenco e também aproveitando como que foi feita a avaliação para renovar o contrato do Claudinei até o final do ano que vem. O que levou vocês a tomarem isso, mesmo com o time caindo pela tabela e hoje estando na zona de rebaixamento? Obrigado. Bom dia, Luiz Augusto. Prazer em estar falando com você. Com relação ao planejamento, o próprio nome diz planejar. Isso nós já estamos fazendo para o Campeonato Paulista de 2021. Com relação a não ter contratado jogadores durante a pandemia, todos vocês sabem que nós questionamos, inclusive judicialmente, a mudança de regulamento da Federação Paulista e foi uma opção nossa. Em caso de insucesso, a gente não achava justo haver o rebaixamento. Hoje os clubes que caíram questionam por que também não tomaram atitude semelhante à do Botafogo. Havia oito clubes, inclusive o Corinthians, que poderiam sofrer a queda. Ninguém sabia como que os times e os elencos iriam retornar depois da parada. Nunca na história do esporte um atleta ficou quatro, cinco meses sem ter sua atividade exercida. Então foi uma postura mais do ponto de vista jurídico e de resguardo e de direito do que técnica. A contratação e mudança de elenco no meio do campeonato é um negócio completamente fora de qualquer razoabilidade de gestão. E o que a gente já viu no Botafogo em outras vezes, o que a gente vê em outros clubes, porque você acaba inchando o seu elenco, você acaba pagando salários muito maiores do que o orçamento cabe e vai sempre sendo aquela bola de neve jogando para o ano seguinte, aceitando imposições em momentos que não são e realmente eu não acho que isso venha a dar resultado. Eu acho que se você considera o seu elenco qualificado e apto para disputar, você tem que acreditar que aquele elenco, que aquela comissão técnica vão dar a resposta em campo e não ficar trazendo mais do mesmo para fazer uma numerologia. A Ponte Preta acho que trouxe, eu nem vou falar, mas acho que entre a pandemia e agora a Ponte Preta deve ter trazido, sei lá, uns de 15 a 20 jogadores, o balanço financeiro dela o ano que vem, a saúde financeira dela dos próximos anos vai mostrar, trocou de técnico, tomou de 5 a 0, estava numa posição boa, já vem caindo, então é uma postura, a gente adotou uma forma diferente de gerir, desde que a gente entrou, a gente falou que iria fazer a gestão o mais profissional e o menos afoito a pressões políticas e a emoções, a gente tem que ter o máximo de razoabilidade para gerir, e foi esse máximo de razoabilidade para gerir que nos fez enxergar no Vandelei, no Vandelei, desculpa, no Claudinei, assim como eu havia enxergado no Léo Condé, assim que eu assumi, entrevistei, participei, eu tinha visto no Léo Condé um técnico que também poderia fazer um trabalho de longo prazo, infelizmente eu não estava opinando no futebol, inclusive eu estava numa viagem ao exterior quando houve a demissão dele, eu por mim não teria demitido, e não estou falando aqui para agradar ninguém, mas realmente não teria, e enxerguei no Claudinei, não só eu, acho que foi uma avaliação muito ampla, de outros diretores, do pessoal que coordena, a gente trouxe profissionais qualificados, como o Cabreira, que tem nos ajudado muito na busca de reforços, nessa coordenação de base e futebol, de que o trabalho é altamente qualificado, e que ele tem uma postura como ser humano, como líder de elenco, apto para fazer um trabalho de longo prazo, e é isso que nós vamos fazer. Eu não posso concordar que a troca de técnicos é algo boa, já citei o exemplo da Ponte Preta, posso citar o exemplo do Oeste, que trocou duas vezes de técnico, o que resolveu, o Carpini ficou lá quatro jogos, foi pressionado o outro, foi, colocou o Carpini quatro jogos, agora colocou o Alberto Cavallo, o Operário mudou, o Cruzeiro mudou quatro vezes, o Vitória mudou três vezes, não é isso que vai fazer, não é uma troca de técnico, às vezes, quando você enxerga, e isso só quem está dentro enxerga, que o time não compra mais a ideia do treinador, que o treinador não tem mais a liderança do elenco, e isso você enxerga no vestiário, você enxerga no dia a dia, aí sim, é uma hora de mudar, agora mudar por mudar, ou mudar porque as pessoas de fora estão achando, que o técnico não serve, você me desculpa, mas não pode, e em cima da avaliação de razoabilidade, que eu falei que tem que ser feita, é que nós fizemos essa extensão do contrato, até final de 21, mas que eu torço muito, que venha 22, que venha 23, porque enxergo nele, um técnico apto, qualificado o suficiente, para fazer parte do nosso projeto, de ser grande, e acho que o próprio currículo do Claudinei, também expressa isso, o número de times da Série A, que ele já dirigiu e com sucesso. Ok, agora a pergunta é do Marcos Andres, Rádio K8, Rede Fé, Andres, bom dia. Muito bom dia a todos os colegas, bom dia Adalberto Batista, e também toda a assessoria de imprensa do Botafogo, Adalberto, com todo o respeito a você como pessoa, como empresário de sucesso, infelizmente no futebol ultimamente, não muito, a minha pergunta, basicamente, muito dela já foi respondida, com relação a jogadores, a condição do departamento de futebol, e esse departamento que já disputou, já para a quarta competição, sobre o comando da S.A., e três delas brigando sempre, nas zonas de rebaixamento, e você sempre analisando como positivo o trabalho feito pelos seus, pelas pessoas que compõem esse departamento. Então, nessa parte, acho que você já, já até, já respondeu bastante. Com relação à parte administrativa da S.A., três conselheiros de administração já foram substituídos, com a exceção do Luiz Pereira, os outros três já foram substituídos, que todos que saíram e os que estão sinalizam um certo autoritarismo da parte do conselho que você preside, onde nada é colocado em votação, quando chega a reunião, que são muito escassas, elas acontecem já com tudo definido, e nunca há uma votação para o Botafogo poder exercer os 60% que ele tem direito dentro da sociedade, numa votação, inclusive até no direcionamento das receitas do clube. Você entende que hoje o Botafogo Futebol S.A. é um bom negócio para o Botafogo Futebol Clube e para a empresa Trex que você preside? Bom, só fazendo, como além da pergunta você fez um pequeno discurso, eu só vou discordar de você em dois pontos. a comissão técnica entrou no meio, no final do Campeonato Paulista para tentar evitar a queda, então não é que ela está a quatro campeonatos tendo insucesso. A direção do futebol, desculpa. Tá. Perdi um pouquinho. A outra coisa... Quer repetir a pergunta, Andrés? Vamos lá. Eu citei com relação ao futebol, os dirigentes de futebol, no caso do estado... Ah, não, não, perfeito. Com relação aos três, aos três, aos três conselheiros que saíram e as pessoas que falam que não tem voz. O conselho de administração de uma empresa não é feito para discutir futebol. O conselho de administração de uma empresa não é feito para se vai contratar A, B ou C para jogar futebol. Assim como o de uma grande empresa não vai definir se a cor da sala, se o almoço vai servir arroz e feijão. São decisões estratégicas com relação a finanças, com relação a planejamento, com relação ao orçamento. Isso é que se passa no conselho de administração. As pessoas querem discutir futebol no conselho de administração da S.A. e esse não é a pauta. Até então, era delegado a dois conselheiros do conselho de administração, ao Luiz Pereira e ao Gustavo, participarem do futebol e eles participavam do futebol. Na última reunião, houve uma mudança e passou a ser eu e o Virgílio. O Virgílio passou, teve um momento em que ele não quis estar participando, ele foi contrário a algumas decisões, realmente eu não sei, até porque o Virgílio é um grande colaborador em outras matérias, só tenho elogios a fazer, mas teve uma reunião entre pessoas do Botafogo e escolheram com o Fernando Geofuso, até porque tinha que ser alguém que eu tivesse uma boa relação, porque a gente vai estar trabalhando junto e eu sempre achei o Fernando, além de uma pessoa que conhece futebol, uma pessoa de um caráter, de um posicionamento ilibado e aí substituíram e quem representa o Conselho de Administração no futebol sou eu e o Fernando Geofuso. Por isso que não adianta numa reunião de conselho, realmente, eu não deixo ficar discutindo e nem é possível. Pergunta no Santos o que aconteceu quando criaram aquele comitê de gestão. Imagine você vai contratar um jogador e você circula num grupo onde tem 10, 12 membros de conselho, cada um dando uma opinião e queira ou não com pessoas que hierarquicamente estão acima de um diretor. Então, essas são decisões que não cabem ao Conselho de Administração e por isso que sempre são delegados a um ou dois membros representarem. E essa foi a decisão do próprio Conselho de Administração com a participação de todo mundo depois que o Luiz Pereira pediu para se ausentar e que o Gustavo já não estava conseguindo até em razão de outros compromissos que ele tem e de estar fora aqui de Ribeirão participar. Então, passou a ser eu e o Fernando e não é isso, as pessoas podem dessa forma chamar como autoritário, mas é que como presidente do Conselho as matérias que têm que ser discutidas são aquelas que cabem ao Conselho discuti-las. Me permite, Amarelinho, eu não disse as decisões do futebol no Conselho de Administração, as decisões das diretrizes da SA onde esses conselheiros tanto que saíram como que já estão dizem que não tem a opção de votar as diretrizes inclusive orçamentárias, não foi o futebol que eu coloquei dentro da reunião do Conselho, Alberto. Isso você me fala o nome de um conselheiro e o conselheiro que falou que não votou, que não participou e que não discutiu o orçamento, porque não é verdade. Acho que com certeza quando falam isso falam com relação a... inclusive as reuniões têm atas, as pessoas assinam, ninguém... teve pessoas aí que falaram que assinou o contrato sem ler. Então, aí você já está entrando, eu gostaria que você falasse qual o nome da pessoa que fala que não discute e que não aprova as coisas. Se é sobre futebol, realmente não discute. Agora, todas as outras diretrizes e formas e contratos, até valores de locação, valores de... para alocar, para show, a gente até faz algumas discussões, até como pode ter alguns conflitos de interesse, até que todos participem para que depois não haja nenhum tipo de discussão. Ok, agora a pergunta é do Nando Medeiros, imprensa livre, top. Bom dia, Nando. Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os colegas aí, Adalberto, tudo bem? Vocês me ouvem bem? Escuto. Está ótimo, Nando. Bom dia. Maravilha. Adalberto, como eu cheguei um pouquinho depois, as perguntas já foram respondidas e quase que plenamente atendidas. Obviamente, eu não tenho procuração dos colegas da imprensa para falar em nome deles, por isso não falo, falo em meu nome. Confesso a você, Adalberto, que eu ainda estou me adaptando a essa nova forma de gestão do futebol. Trabalho no futebol há 30 anos e sempre foi da forma do modelo anterior, o amador, o abnegado, etc. Então, eu ainda não estou totalmente acostumado e integrado a um modelo de gestão mais profissional. No outro modelo, quando o time estava na zona do rebaixamento e as coisas não aconteciam, não era nem porque o treinador era bom ou ruim, enfim, o Filipão na seleção brasileira da última vez não deu certo, tomou de 7 a 1, acontece. Mas é mais no sentido de mexer o doce, de dar uma chacoalhada para ver se o elenco reage, etc. Nessa nova gestão, a gente está vendo que a coisa está sendo encarada de outra forma, com bastante parceria entre vocês e a comissão técnica, com bastante paciência. E aí, o meu questionamento fica até quando e até onde isso, numa gestão profissional, isso é sustentável, entendeu, Adalberto? Eu entendo a sua postura, achei bacana se ligar para o Claudinei depois da última derrota, empenhando apoio, etc. Mas eu acho que talvez mais 4 ou 5 derrotas faça com que você seja obrigado a tomar alguma atitude, senão não vai dar mais tempo. Então, eu queria entender dentro dessa mentalidade de gestão profissional até onde vai o limite também da falta de resultado em momento nenhum questionando o Claudinei, que é um ótimo treinador, trabalhador, cara honesto, cara decente, tem boas ideias, enfim, mas no final do ano o regulamento não diz quem foi bem ou quem foi mal, diz quem subiu, quem ficou e quem caiu. Nando, primeiro, eu que estou dentro há muito tempo, eu te garanto que esse nunca é o motivo, tá? O motivo nunca é que é para mexer no elenco, para dar uma mexida, para mudar um pouco o clima, isso é história para boi dormir e história para fora e para mandar o treinador embora, tá? Principalmente aqueles que vem tendo o respaldo do elenco e que vem fazendo um bom trabalho, você não tem como chegar e mandar embora um cara que você vê que está cumprindo o seu papel e que o elenco compra a ideia e que está tentando. Então, você fala, olha, eu preciso dar uma chacoalhada, agora, tenho absoluta certeza que não é esse motivo, internamente, é quando o cara perde a mão do grupo, quando o grupo você percebe que não atende mais, foi até o motivo que me falaram que o cavalo, eu não estava dentro, que o cavalo foi demitido no ano passado, tá? Embora os resultados estivessem bem, que ele estava perdendo o controle do grupo, etc. E foi feito isso, eu não estava à frente do departamento de futebol e não posso. Agora, isso de chacoalhar, se necessário for, tenha certeza que nós vamos chacoalhar. as coisas que precisam ser feitas internamente, estão sendo feitas internamente e a gente não vai colocar e anunciar o que está sendo feito. Agora, eu tenho plena convicção que o Claudinei está fazendo um bom trabalho, que ele é apto e qualificado, acho até que ele está num nível de qualificação até um pouco acima do que é o Botafogo pela história, o número de times da Série A que ele já dirigiu, com sucesso, e até ter encarado esse projeto do Botafogo, mas ele acreditou muito no projeto, por isso até que houve a renovação e eu já estou acostumado com isso. No São Paulo, o Muricy, todo ano, todo ano, tinha uma pressão da torcida imensa para mandar, porque ele era campeão brasileiro, começava o Campeonato Paulista, tinha sucesso e aí é, Muricy Ball, chega em mata-mata o Muricy, não adianta, aí segurava o Muricy, toda uma, aquela crítica, enterro, o Juvenal era enterrado, fazia um caixão que a diretoria não presta, ia para a Libertadores, e a Libertadores você sabe o quão difícil é, e segurava, e ele foi três vezes campeão brasileiro assim. Se você olhar na história, nesses três anos que segurou, ele deve ter sofrido no mínimo aí, 12, 15, no ano em que foi tri, ficou na zona de rebaixamento um baita tempo, virou o turno, 11 pontos atrás do Grêmio, naquelas chances de ser campeão, ele era o último com 1% e foi campeão, foi tricampeão. Então, a gente tem que acreditar que o certo é esse, que o certo é, o trabalho está sendo feito, o elenco comprou a ideia do trabalho, é fazer com que ele seja permanente. a forma antiga de gerir, os abnegados, a primeira pressão da torcida, manda todo mundo embora, porque não são eles que vão pagar a conta, acabaram com a maioria dos clubes de tradição do interior de São Paulo. Fora os grandes, que tem receitas que vêm que nem eles sabem da onde, todos os clubes importantes, é só você ver aonde estão os times de Rio Preto, os times do Vale do Paraíba, e acabam, é só você ver a situação do Botafogo para o clube. Se não há parceria, não estou falando que foi a melhor parceria, que eu seria o melhor a estar aqui, mas se não é a parceria, o Botafogo teria caído naquele ano no Campeonato Paulista, isso já foi dito por todos, inclusive por aqueles que saíram do Conselho e tal, iria cair na Série C para se manter e ia ser difícil, poderia até se manter, mas subir com certeza não iria, e aonde ia estar o Botafogo hoje? Porque vai se acumulando dívidas, sempre para a gestão posterior, vai fazendo acordos, um cara que ganhava 2, 3 mil tem um acordo de 800 mil que não é cumprido, vira 2 milhões, e hoje você vê a situação financeira e aonde estão todos aqueles outros clubes. Então, nós temos que ter serenidade para não transformar nisso, até porque, desde o começo, foi falado que ia ser uma gestão com responsabilidade, e não pode estar sujeito quando a pessoa não gosta, perdeu 2, perdeu 3, agora, tenha certeza, o próprio Claudinei, com a humildade que ele tem, com o caráter que eu sei que ele tem, por isso até que a gente acha que ele pode vir a fazer parte, ele mesmo, se ele sentir que ele não consegue mais fazer com que esse grupo de jogadores reverta a situação, eu tenho certeza que ninguém vai precisar mandar embora, porque ele vai ser o primeiro a chegar e falar, Adalberto, eu não consigo mais tirar nada desse time, é melhor a gente parar por aqui, eu tenho absoluta certeza disso, tá bom? Espero ter respondido. Ok, agora a pergunta é do Wilson Rocha, do W Sports, bom dia Rocha. Bom dia, Amarelinho, vocês me ouvem aí com qualidade boa? Ok. Ouve? Ok. Bom, bom dia aos meus companheiros de imprensa, todos aí, bom dia, Amarelinho, bom dia, Adalberto Batista, quero agradecer aqui ao João Vítor Cristóvão, ele que estava na vez da pergunta, mas aí eu dei uma de Adalberto Batista aqui, viu Adalberto, falei, sou dono, mas é uma brincadeira, evidentemente. Adalberto, bom dia, Rochinha, estou esperando aquele outro convite para aquele, quando fui dar entrevista, você serviu um café da manhã aí, que foi especial, estou esperando outro convite daquele. Já foi feito, para o seu assessor de imprensa, viu Adalberto? Então o Amarelinho foi aí e comeu tudo, por isso que ele deu uma engordada. Tá bom, Adalberto, bom, muito bom falar com você aí, infelizmente, nessas circunstâncias, a gente queria estar falando com você num momento de acesso para a Série A, num bom momento, um Botafogo indo para uma Copa do Brasil, primeiro, eu digo sempre que em nenhum momento eu questiono o fato do Botafogo hoje ser uma SA e nem questiono a maneira com que ela é tocada do ponto de vista administrativo, porque afinal de contas, ao que me consta, você não botou o revólver na cabeça de ninguém para estar aí, ou a faca no pescoço de ninguém para estar aí, tudo foi aprovado, tudo foi visto, quando você quis participar das reuniões do Conselho, na antiga gestão do Conselho não te permitiram, então do ponto de vista de administração, todos, 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 ou pelo menos uma grande maioria conceberam que você aí estivesse, mas vamos falar um pouquinho de futebol, porque eu estou dizendo isso para algumas pessoas, acontece o histórico da SA, etc, não foi erguido uma arena desse tamanho sem que ninguém soubesse, afinal de contas, não é um puxadinho, é uma arena gigante e ninguém foi lá para perguntar por que está sendo construído isso, de onde é que está vindo isso, depois de pronto apareceu muita gente aí para dizer o que é essa SA. Roberto, vamos falar um pouquinho da área de futebol, nós temos na sua gestão 105 jogos, 15 vitórias, 26 empates, 44 derrotas, 35 vitórias, perdão, 5 técnicos e 82 jogadores, o ano passado o time correu risco de ser rebaixado, esse ano idem, a campanha do cavalo no ano passado era muito boa, de 14 rodadas, 12 delas no G4 e a campanha do Emerson Maria quase seria uma campanha de rebaixamento. E aí quando eu olho você falando do futebol, não porque está indo bem, o Marlon Silva foi embora, a gente também não queria que o Marlon fosse embora, porque é um excelente jogador. E no meu programa você falou assim, Rocha, eu não entendo nada de futebol, é por isso que eu estou trazendo o Léo, etc, e aí vem o Geofus. para nós, para nós, a informação que nos chega é esta, que o Gustavo é quem freou todas as contratações. Festu se levava uma contratação boa, o Gustavo dizia não. O Festu se levava uma contratação boa, o Gustavo tinha uma. E aí o Gustavo dizia, bom, então vamos fazer assim, nem a sua, nem a minha, vamos trazer uma terceira opção. O fato é que as informações são bastante desencontradas do ponto de vista de que é o Gustavo que determina, o Léo Franco está quietinho lá, mas é ele ainda que decide. E a gente, por exemplo, vê um Alan Dias que nem foi anunciado oficialmente como uma contratação do Botafogo nas redes sociais, que veio para a Copa Paulista e de repente aparece num jogo da Série B como no passado. De maneira que, para nós da imprensa, o segmento futebol do Botafogo está bastante confuso. Eu ouvi você dizer agora, quem manda sou eu e quem manda é o Geofuso. Posso interromper um pouquinho? Senão vai ficar muito longo e eu não consigo rebater ponto a ponto. Então, primeiro, desde a parada da pandemia, a última palavra é minha, qualquer insucesso, a culpa é minha e tudo pode ser imputado a mim. Então, eu prefiro que você não faça esse número imenso de jogos, eu acho até que se bobear, a média hoje está até pior, infelizmente. Mas, eu prefiro responder por aquilo que eu estou participando. Nunca te falei que não entendo de futebol. Sempre te falei que adoro, senão eu não estaria voltando para isso, teria N outros negócios para eu estar à frente ou investindo do que no futebol se eu não julgasse que entendesse e gostasse. o que eu sempre falei é que a arena estava dando um trabalho tão grande, alguns setores da cidade estavam nos trazendo tantas dificuldades para se erguer a arena que eu me afastei por completo do futebol. Então, acho que foi isso, se você depois busca na sua entrevista que você vai ver. E, infelizmente, com aquele insucesso do campeonato paulista, do primeiro campeonato paulista, pediram para que houvesse a participação dos abnegados que eles saberiam fazer o futebol, etc., e nós aceitamos. E o que nós vimos foi isso, essa mudança de jogadores, porque a qualquer opinião da torcida o jogador é rifado, porque a opinião do torcedor é mais importante do que a avaliação interna ou até de uma avaliação do potencial do jogador, e aí você vê esse número imenso de troca de treinadores e de jogadores que em nenhum lugar do mundo isso pode dar certo. E já dei até exemplos aí de Cruzeiro, de Oeste, de Ponte Preta, que, na minha opinião, também, por óbvio, não vai dar certo. Então, só para fazer um... Se não, depois da pergunta ficar longa, eu não consigo voltar para tudo o que você falou, mas continua. Tá bom. E só para não ser também muito longo, até em respeito aos meus companheiros. Bom, aí você diz, então, pelo que eu estou entendendo, você está falando assim, conte o sucesso ou não do Botafogo a partir da minha chegada após da pandemia. O fato é que a campanha do time, o Adalberto, ela não é boa e nenhum jogador que foi contratado até agora é melhor do que os titulares que aí estavam, tanto que a grande maioria é reserva. O torcedor quer saber, assim, de você. Virão novos reforços? Você vai, porque a gente não ouve sequer a contratação, vai chegar reforço, vai... Que tipo de reforço? Porque, infelizmente, e na minha modesta opinião, e você pode contrapor, claro, efetivamente, nenhum... Nós trouxemos um Jefferson que foi liberado pela Ponte Preta, um Meli Carlos que estava parado desde dezembro, não é? E a gente veio trazendo jogadores, nenhum deles com capacidade... O Badir, por exemplo, não é? O Matheus Anjos acaba sendo melhor que ele. Bom, não dá para mexer no que já foi feito. Daqui para frente, para salvar o Botafogo de um suposto rebaixamento, você vai trazer contratações? Você trará reforços que possam ser melhores que os titulares que aí estão? Então, eu queria saber isso de você, por favor, Adalberto. e com relação à sua afirmação aqui no meu programa, se eu me equivoquei, peço desculpas, mas eu vou buscar e se eu tiver certo, você paga o pão de queijo, tá bom? Fechado. Eu levo uma bandeja aí no próximo café da manhã. Nós sempre temos que estar abertos a boas oportunidades. Agora, não é uma coisa fácil. A maioria dos jogadores que têm se apresentado para serem contratados são jogadores do mesmo nível dos que nós temos aqui. E que, eu acredito até que os jogadores que nós trouxemos são do mesmo nível que nós estamos aqui, até porque a gente os considera todos qualificados. Eu gostaria muito de dar um salto de qualidade. Agora, o salto de qualidade está difícil de ser dado porque essas contratações não estão sendo viáveis. Não estão sendo viáveis. tem alguns nomes que poderiam dar esse salto de qualidade. A gente avalia, vai tentar, mas realmente não está fácil. Obrigado, Adalberto. Tenha um bom dia. Um abraço. Obrigado. Ok, agora a pergunta é do Reginaldo Decárez, da Rádio CMN. Decárez, por favor, bom dia. Adalberto, bom dia. Bom dia, Luiz Fernando Cossenso. Adalberto, eu reconheço todo o trabalho que você tem feito no Botafogo, construção da arena, realmente ficou esplendor lá, ficou muito bonito, realmente muita dedicação desse trabalho que você fez com o Botafogo, do pagamento em dia dos funcionários, tudo, a gente reconhece os funcionários, a gente percebe que realmente eles estão gostando de tudo o que está acontecendo nessa situação. Mas eu gostaria de falar do resultado dentro de campo. Eu acompanho o Botafogo, Adalberto Batista, desde 1978, desde a época do Sócrates. E nos últimos seis anos, sem S.A., Botafogo vinha uma crescente, mesmo com toda dificuldade, com a ajuda dos abnegados, isso dentro de campo, tá? Vice-campeão da Copa Paulista Sub-20, vice-campeão do Campeonato Paulista, na verdade, Sub-20, vice-campeão da Copa Paulista, campeão da Série B do Brasileiro, acesso à Série B, e com S.A., o Tricolor, infelizmente, dentro de campo, não está obtendo os resultados esperados. O que está acontecendo de errado, Adalberto? Há tempo de corrigir ainda isso na Série B? E eu faço uma pergunta para o torcedor botafoguense, que está muito triste, desde que eu acompanho, como eu disse, desde 1978. O que o Adalberto projeta para o futebol do Botafogo, a torcida do Botafogo, você quer trazer a torcida para o seu lado? Bom, Reginaldo, primeiro que, dois dos fatos que você cita aí, a ida para as quartas de final do Campeonato Paulista e o acesso para a Série B, se não fosse o advento da S.A., não teriam ocorrido. E, pelo contrário, como eu já falei em uma outra resposta, haveria a queda no Campeonato Paulista, e isso era óbvio, que não tinha, os salários já estavam mais de dois meses atrasados, todo aquele recolhimento de dinheiro de alguns abnegados, já tinha esgotado, não tinha mais para onde ir, e, com certeza, haveria a queda no Campeonato Paulista, e o acesso para a Série B não viria, não sei se iria um descenso para D, ou uma manutenção nascer com bastante dificuldade. Agora, muitas das coisas que foram feitas para que tivesse esse sucesso esportivo, do ponto de vista financeiro, iria chegar num ponto em que o clube iria acabar, como outros exemplos, acabaram, e que eu dei o exemplo, falei aí na pergunta do Nando, com relação aos times de Rio Preto, os times do Vale do Paraíba, o nosso co-irmão aqui, que agora está se reerguendo, mas até onde ele foi, e o próprio Botafogo, nessa história desde 1978 que você acompanha, você sabe que quase acabou. se não fosse o Luiz Pereira, que é um grande colaborador nosso, o Virgílio, e outros abnegados, a trazerem sem colaboração de ninguém, é só você ver aonde está o Botafogo, e provavelmente iria ser uma segunda onda que o Botafogo ia ter que ir até o fundo do poço novamente para voltar. Então, o que eu posso prometer é que nunca mais isso vai acontecer, porque nós vamos ter responsabilidade na gestão. Quem tem responsabilidade não passa por isso, e é só você olhar Mirassol, Novo Horizontino, outros times que continuam. O Bragantino, o Bragantino mesmo foi vendido, mas você nunca viu ele numa situação, ele podia ter uma queda, voltava no ano seguinte, e nunca fez loucuras para agradar A, B ou C. Então, é isso que eu me comprometo, de que a gente vai ter responsabilidade na gestão, você elogiou muito a Arena, é óbvio que eu quero o torcedor do nosso lado, o torcedor botafoguense, é o maior ativo que o Botafogo tem, inclusive eu recebo diariamente 100, 150, não sei o número de mensagens que eu recebo, muitas elogiosas e muitas críticas, a maior parte das críticas falam você não pensa no futebol, você não se preocupa com o futebol, você só se preocupa com a Arena, eu desde o começo falei, a Arena vai ser um objeto para mudar o Botafogo de patamar, em termos de receita, em termos de estrutura, em termos do que ele representa para a cidade e para o país, e vai ser, esse ano infelizmente com a pandemia a gente não pode, agora é um acessório, é só para que essa Arena traga recursos para a gente ter um Botafogo forte, para que a gente tenha uma estrutura capaz de competir com os times maiores que os nossos, então, isso é uma mentira, hoje eu estou me dedicando 100% ao futebol, na minha vida privada, todas as outras coisas eu estou delegando para as outras pessoas, todas as coisas de outros negócios também, e a preocupação é só futebol, e tudo que foi feito na Arena foi feito para trazer benefícios para o futebol, e o que eu digo para aqueles que elogiam, a maioria dos que elogiam, no final falam, pelo amor de Deus, Adalberto, eu conheci o Botafogo lá atrás, eu sei que essas pessoas que hoje criticam, nunca ajudaram o Botafogo, eu sei que muitos estão torcendo contra, eu vejo botafoguenses quando sai gol do adversário dando risada, e eles sempre no final falam, por favor, não abandonem o Botafogo, o que eu posso afirmar é que eu não vou abandonar, daqui eu não vou sair, a gente tem garantias contratuais, senão não seria feito o investimento que foi feito, e nós vamos estar aqui, se não for eu, Adalberto, vai estar uma outra pessoa seguindo essa diretriz, até porque ninguém é maior do que a instituição, então pode não ser o Adalberto, pode ser o Beto, pode ser o Zezinho, pode ser o Joãozinho, eles vão seguir uma diretriz que é de ter uma gestão que não tem interferência política e que não haja comoção, que haja sempre com o maior possível de razão. Adalberto, no Botafogo, nos momentos de auge, sempre teve um jogador experiente, tipo o Raí, Sócrates, Mário Sérgio, Pê, o Edson Mariano, será que no elenco atual do Botafogo não falta um jogador desse nível para poder arrancar esse time na Série B? Olha, eu acho que nós temos não só jogadores experientes como o Robson, como o Gilson, como o Bolt, não só, como são líderes do elenco, são pessoas comprometidas com o elenco, é claro, você falar, comparar com o Raí, com o Sócrates, a qualidade técnica que eles representaram para o futebol, hoje é impossível um clube de Série B manter um jogador desse, um time do interior paulista, manter. Eram outras épocas, quiçá o Botafogo volte a ter a grandeza para conseguir manter pessoas do que late que você citou. Esse é o meu grande sonho, eu tenho a certeza. Ok, agora a pergunta é do Rafael Gonçalves, do canal RG do Gol. Bom dia, Arthur. Bom dia, bom dia, pessoal me ouve, né? Ouvindo bem aí, né? Ok, ok. Bom dia, Luiz, bom dia, Adalberto, bom dia aos amigos da imprensa, embora seja a última pergunta, acredito ser muito importante, e que possa trazer algum esclarecimento também para o torcedor do Botafogo, que é, no fim das contas, o grande foco nosso aqui. A gente é apenas o interlocutor entre Botafogo S.A. e a torcida e tudo mais, né? A gente vê, o Adalberto, hoje, acompanhando aqui, de Ribeirão Preto, a imagem que o oeste de Barueri passa para o Brasil, um time que caiu na Série A1, um time que está muito mal na Série B, e dentro desse processo de futebol de imprensa, a gente tem que analisar a coisa dentro da empresa, que hoje é um produto, é um negócio, não é aquela paixão que a gente via até os anos 90, quando o clube era dirigido por o apaixonado, pelo clube. Hoje é uma gestão profissional, e assim a gente tem que analisar, tem que entender e tem que debater. Dentro desse processo de empresa, Adalberto, hoje, cada um que representa o Botafogo S.A., o Botafogo Futebol Clube, enfim, que veste o emblema do Botafogo, que está representando o clube, seja o treinador, seja o jogador, a diretoria, a comissão de futebol, enfim, todos eles, eles estão vendendo uma imagem para o Brasil, que esse é o Botafogo de hoje. Então, eu queria saber, Adalberto, dentro desse processo de empresa, se essa imagem, que está sendo vendida para o Brasil, por todos esses profissionais que compõem o Botafogo, se o Adalberto está satisfeito ao entender como que essa equipe de venda, vamos dizer assim, está vendendo essa imagem do Botafogo para o futebol brasileiro. Isso envolve a torcida, porque quando o pessoal voltar a poder frequentar o estádio, ele vai estar, do jeito que está hoje, machucado, porque é um time que só perde, ele liga no Sport TV, é só comentário ruim, é um time que não consegue fazer gol. Então, eu queria primeiro saber do Adalberto, para depois completar com uma outra questão que é importante também. O Adalberto, qual que é a sua análise, a sua visão, se você está satisfeito com esse grupo que vende a imagem do Botafogo para o Brasil? O grupo de gestão ou o grupo de jogadores? Não, o corpo todo, o corpo todo, seja jogador, treinador, a imagem que o Botafogo está sendo passada para o futebol brasileiro hoje. Olha, o que eu vejo até em programas que eu participo, às vezes, da Capital, é sempre uma imagem muito positiva com relação ao Botafogo. Eu só tenho recebido elogios de só no modelo de clube-empresa que o técnico, depois de duas sequências de quatro derrotas, não estaria demitido e isso a longo prazo. A maioria dos formadores de opinião, até porque com muitos eu tenho contato, me ligo e a gente conversa, a imagem tem sido a melhor possível. Se você for ver, na parte de marketing, todas as campanhas que a gente tem feito têm tido uma ressonância nacional que eu acho que o Botafogo nunca teve. lançamos o terceiro uniforme com uma mensagem bacana, acho que participou aí da maioria dos programas esportivos nacionais, em termos nacionais, como exposição da marca, não só do Botafogo e do nome do Botafogo, como dos nossos patrocinadores para dar retorno para aqueles que realmente nos sustentam. e acho que essa estabilidade de gestão, agora é claro, a torcida é movida a movimentos, a gente entende disso e por isso que queremos o quanto antes ter resultados positivos para trazer o torcedor para o nosso lado. Agora, não dá para colocar uma cabeça, um revólver na cabeça dos jogadores para fazerem gol, para os outros tomarem gol, para o juiz parar de não anotar alguns pênaltis, a gente tem que esperar que no campo essa tranquilidade de gestão faça com que os resultados venham com naturalidade e eu acredito que virão. Diante dessa questão positiva que você avalia, a imagem do Botafogo hoje no Brasil sendo positiva apesar dos resultados ruins, aí eu completo essa minha pergunta. De fato, Adalberto, qual que é o objetivo da empresa no Botafogo se ela objetiva acesso à primeira divisão do Brasil, sei lá, libertadores um dia, qual é o objetivo da empresa dirigindo o Botafogo, porque no fim das contas o Botafogo indo mal, a empresa também vai mal, ela vai sendo falada como uma empresa que não consegue erguer um clube. E também, qual é o objetivo de colocar o Botafogo em uma Copa Paulista, entrando em uma divisão abaixo do que é a Série B do Brasileiro e sendo treinado também pelo genro do Gerson Graça Garcia? O nosso objetivo é alcançar a primeira divisão nacional. O alcançar não significa ser um time de primeira divisão nacional, eu acho que o nosso objetivo é estar aí entre os 30 maiores clubes brasileiros, que é ser um clube de Série B com participações cada vez mais frequentes em Série A e quiçá que a gente consiga quem sabe mudar de patamar um dia, mas aí seria um processo muito mais longo que foi um processo que hoje eu só enxergo o Atlético Paranaense dentro dos clubes de menor expressão tendo feito. Com relação à Copa Paulista foi muito discutido a questão de participar do Sub-20 ou da Copa Paulista. A própria comissão técnica conosco ouve por bem participar da Copa Paulista porque nós temos alguns jogadores com nível que a gente vê nos treinamentos aptos a estarem vestindo a camisa do Botafogo mas que nós gostaríamos que participasse competitivamente para que pudesse ser testado para que pudesse ver a pressão para que pudesse ser mostrado e para ser o trabalho de integração com o o o departamento profissional também. então muitos desses jogadores vão poder mostrar as suas qualidades e aí eu vou falar até porque isso acho que talvez até você tenha feito todas essas perguntas para chegar nessa final com relação à participação do genro do Gerson na comissão técnica do time da Copa Paulista. Foi ótimo você ter feito essa pergunta porque eu já escutei algumas ilações a respeito e é muito triste eu acho que a pessoa que tem um parentesco dentro de uma empresa é péssimo porque ela tem cada vez mais que mostrar sua competência e é muito ruim porque ela sempre tem que ser mais competente que os outros porque ela carrega aquela pecha de que está lá porque é é sobrinho de não sei quem é filho de não sei quem é genro de não sei quem eu passei isso na pele eu graças a Deus meu pai construiu uma empresa que é fantástica que é líder no segmento nós assumimos a segunda geração há 15 anos atrás a cada 5 anos a gente dobra de tamanho é claro que se não fosse ele ter criado ter feito aqui todos os louros para que a primeira geração fez nós assumimos a cada 5 anos a gente dobra de tamanho cada vez mais é uma referência não só nacional como mundial e eu escuto todo dia é claro que depois com a experiência você nem escuta mais que é filho de papai que nunca trabalhou na vida você trabalha 18 horas por dia as pessoas falam caiu do céu ele não sabe o que é sofrer na vida e não sabe que eu trabalhei na expedição que eu carreguei caixa que eu dirigi caminhão ninguém sabe do que a gente passou e tem que ouvir isso e lá eu sempre tinha e meu pai sempre falou chega antes do que os outros que você tem que dar exemplo porque você é filho do dono e etc mas eu estou acostumado o Samuel eu vou ser até porque foi uma discussão quando discutimos a formação da comissão técnica para tocar a copa paulista o cabreira me falou a pessoa mais apta a hoje dirigir tecnicamente é o Samuel além de ter feito todos os cursos ter todas as licenças para credenciá-lo a estar dirigindo vem fazendo um trabalho no sub-17 muito bom e a gente acha que ele junto com a comissão técnica do profissional com o Luciano que é o assistente do 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 Claudinei que também vai estar participando o próprio Cabreira que tem coordenado os dois departamentos também vai estar participando é a pessoa mais e eu mesmo falei Cabreira ele está preparado para o que vão falar que ele só está nesse cargo porque ele é genro do Gerson porque se não ele na primeira derrota vão falar não vão analisar o desempenho do time vão analisar a certidão de casamento dele quem é a esposa dele que aliás a Mariana é uma das maiores botafoguinhas que eu já vi acho que até por isso que ela casou com alguém do mundo do futebol e ele teve essa conversa com o Samuel o Samuel falou que estava preparado e a gente não pode punir a competência então se a pessoa está apta tem competência e se acha preparada tem que fazer e isso a gente fez com outros que tem parentescos aqui e nós temos a Laura no marketing que já estava aqui há não sei quantos anos e continua o Michel que também trabalha na base que é filho do Zé Antônio que eu acho que hoje eu até teria medo de cruzar o Zé Antônio com aquele tamanho dele é um dos maiores críticos de futebol acho que se o time formal é capaz dele ficar vermelho e vir para cima de mim e o Michel não o Matheus o Michel é o irmão do Matheus e e a gente analisa o profissional todos esses é analisado o profissional eu sempre converso como gestor eu sempre converso com todos os superiores e que me passam e ninguém aqui é privilegiado e vou te dar um exemplo até porque as pessoas não falam meados do ano passado chegaram para mim e falaram você precisa mandar o Renan embora eu falei quem é o Renan não o Renan é o técnico do sub-15 mas eu vou mandar o Renan embora porque não ele é filho do Carlos Vitor do Abduche que é aquele cara que está falando mal da SA que é contra a SA que entrou com uma ação contra não sei o que eu falei tá é filho aí eu chamei de novo os superiores do Renan chamei e falei olha me falaram que tem um funcionário que é contra a SA que o pai é contra a SA que o pai entrou com a ação não sei se realmente eram 10 aí depois houveram algumas existências eu não sabia se realmente eu nem conheço o Carlos Vitor Abduche até gostaria talvez até já tenha cruzado mas de cabeça não sei quem é chamei os superiores e falaram realmente ele é filho o pai realmente está na ação o pai realmente é um crítico da SA é conselheiro do Botafogo e é crítico da SA agora o menino tem feito um trabalho muito bom é um profissional altamente sério nunca se manifestou politicamente nunca falou nada se há se a gestão BFC gestão SA até porque aqui é tudo Botafogo nunca fez nada eu falei as pessoas que depois falaram eu falei é uma pessoa competente que está exercendo o seu papel e não pode ser punido pelo que o pai faz pelo que o pai acha e a mesma coisa do Samuel então eu até dou esse exemplo porque eu já ouvi olha gestão profissional mas o técnico é não sei cá gestão profissional mas a responsável pelo marketing é prima de um membro do conselho ela já está aqui na responsabilidade do marketing há muito mais tempo e outros que eventualmente tenham postura divergente da nossa também não vão ser punidos por terem membros da família que eventualmente sejam contra nós ainda mais no futebol onde opiniões divergentes são tão comuns pessoal a entrevista terminou eu agradeço a atenção de todo mundo muito obrigado Roberto quer fazer alguma consideração final? não, não só queria mandar uma mensagem de otimismo para a torcida e para a coletividade botafoguense eu sei que a situação é terrível os resultados que nós estamos tendo são muito abaixo do que nós esperávamos estão abaixo do que o time vem rendendo mas tenho certeza que eu estou trabalhando muito a diretoria está trabalhando muito a comissão técnica está trabalhando muito os jogadores estão muito comprometidos e que juntos nós estamos unidos estamos abraçados entre nós e vamos tirar o Botafogo dessa e queira queira quero muito que já para o planejamento do campeonato paulista nós já estamos até fazendo algumas contratações para o campeonato paulista de jogadores aptos até para fazer o quanto antes na hora da mudança do ano para que a gente consiga ter o Botafogo aí no lugar que merece e não ter que estar aqui sempre vindo mostrando coisas boas e não ter que estar aqui sempre justificando o porquê de uma posição tão ruim na tabela então um grande abraço a todos obrigado pela oportunidade pela participação de todo mundo pessoal muito obrigado espero que todos tenham participado satisfeitos com as respostas abraço tchau 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 tchau